Música Música Igor Vasco Santos Leonardo Bussolito Antônio José Damasco Amor Música Olhina, amor, uma moça sorteou Amor e dona quer ser a minha patrô Todos os parentes já estão me criticando Já estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Quero ouvir! Manela velha é que vai ser a minha patrô Não me interessa se ela é coroa Manela velha é que vai ser a minha patrô Não me interessa se ela é uma patrô Eu só confio em mulher com mais de 30 anos Não me interessa se ela é uma patrô Não me interessa se ela é coroa Não me interessa se ela é uma patrô Não me interessa se ela é uma patrô Não me interessa se ela é uma patrô Onde a vida me casada tem que dor Por lá de casa tem que ser uma é uma patrô Onde ao contrário o problema se amontou Não me interessa se ela é uma patrô Manela velha é que vai ser a minha patrô Não me interessa se ela é uma patrô Não me interessa se ela é uma patrô Manela velha é que vai ser a minha patrô É como diz meu compadre Vou me casar pra ganhar do seu carinho E ver sozinho a gente desaconsou Que o gaúcho sem mulher não vale nada É com defesa que me derrota na dor Vou me casar pra ganhar do seu carinho Aquela gente que vive falando a dor Não me interessa se ela é coroa Mas ela velha é de prazo de amor Não me interessa se ela é coroa Mas ela velha é de prazo de amor Não me interessa se ela é de prazo de amor Não me interessa se ela é de prazo de amor E não me interessa se ela é de prazo de amor Música 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 Ali mora uma velhinha chorando o filho seu, essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Música 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 Eu trago um brilho, um brilho de amor Minha fé é explicar Que o Senhor não chorar Oh, caminhei Me faça esse favor Faminheiro de carnaval Para não se preocupar Se Deus fizer esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Ai, se eu for mais ou menos tudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oh, caminheiro Não esqueça de avisar Oh, caminheiro Não esqueça de avisar Nossa, que legal Que legal Não esqueça de avisar 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 Oh, gente boa! As sanguinhas voltaram E eu também voltei Não sabe o velho que foi E o dia que deixei Não sou os velhos, dorinhas Que vão e que têm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Aí volta pra casa Bater nos suas raças Nunca eu vou Igual a dorinha Meu pai sonhando As flores do meu irmão Vou queixar felicidade Tudo é na verdade Igual a dorinha Eu só sei lá 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 E eu também voltei lhe dá uma chocada, mas volta pra casa, nós temos suas raças, igual a Andorinha, eu caio sonhando, mas oito lembrando, vou deixar infelicidade, por ver na verdade, uma Andorinha, oito sozinho, cada um faz melhor.